E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Rai e pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como colocar link de redes sociais aqui no seu perfil do Facebook. Então eu já quero pedir para você já ir deixando o seu like aqui abaixo, inscrevendo-se no canal e ativando as notificações, porque assim que sair um vídeo novo você vai ser um dos primeiros a ser notificado aqui pessoal. Vai ter diversas redes sociais para você escolher e para você poder adicionar aqui no seu perfil do Facebook, tá? Eu vou estar usando aqui o Instagram, mas você pode usar o Twitter, o YouTube ou outras redes sociais, o WhatsApp também, tá? Então pessoal, para você estar adicionando uma rede social aqui é bem simples, você vai entrar no seu perfil do Facebook, em seguida clicar em editar perfil e você clicando em editar perfil, você vai rolar para baixo até você encontrar a seguinte opção, a opção de links. Você encontrando a opção de links pessoal, você vai clicar aqui sobre ele, tá? Clicando ali em adicionar links, vocês podem ver aqui que ele deu duas opções para a gente, links sociais e sites. Como a gente quer adicionar redes sociais, outras redes sociais no Facebook, a gente vai vir e vai clicar aqui em adicionar link social. Clicou aqui pessoal, ele vai mostrar para vocês a plataforma, então você vai clicar em plataforma e você vai selecionar qual plataforma você quer. Eu vou estar selecionando, como já dito no início do vídeo, o Instagram, mas você pode selecionar aqui o Snapchat, o Twitter, o YouTube, tá? Eu vou estar selecionando aqui o Instagram, selecionei aqui o Instagram, a gente vai vir e vai colocar aqui, ó, o nome de usuário aqui do Instagram, tá? O meu aqui é o raia7, underline, tá? Opa, underline Castro. Ok pessoal, você vai inserir o seu nome, inserindo, você clica aqui fora da tela, tá? Qualquer parte aqui, e ele já foi adicionado. Adicionado, você vai salvar, salvando, podem notar aqui que ele vai estar carregando e já foi adicionado. A gente volta, voltando aqui, ó, vocês podem notar que ela foi adicionada automaticamente, ok pessoal? Aqui, a nosso perfil do Facebook. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte, compartilhe e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para estar dando aquela força aqui para a gente e até mais.